Hoje um dia especial na vida do Vitor Hugo, ele está completando apenas 3 aninhos de idade. O aniversário dele, você aí de casa já consegue observar o tema, Polícia Militar, a nossa CPE aqui da cidade, foram convidados para participar desse momento. E não só esse convite, o tema da festa inteira é da CPE. Isso mostra esse carinho que a população de Aguas Lindas tem com a nossa Polícia Militar, essa aproximação. Os policiais ficam muito felizes em poder fazer parte desse momento tão especial. E quem sabe aí o Vitor Hugo futuramente não pode ser um policial militar aqui do nosso estado de Goiás. Esse aqui é um tipo de acionamento bastante comum, uma solicitação que a comunidade faz para que a CPE compareça nos eventos festivos, aniversários de crianças, como é que está sendo feito aqui agora. A gente fica bastante contente com esse tipo de acionamento, faz de tudo ali para não atrapalhar o serviço operacional, o atendimento das ocorrências, faz tudo para comparecer ali na medida do possível para atender essa solicitação. Esse tipo de contato com a comunidade, ele é bastante positivo, a CPE enxerga como bastante positivo, que é a gente recebe um feedback do nosso serviço por parte da comunidade, que é a comunidade que a gente serve. A gente trabalha para eles e a gente tendo essa resposta positiva, nos incentiva a continuar trabalhando cada vez mais e se doar cada vez mais para a comunidade. Muito bom, uma felicidade sem tamanho, poder realizar o desejo dele, toda a polícia que ele vê, ele fica enlouquecido. Aí eu falei, eu vou fazer, porque como ele gosta muito, né? Mas é uma sensação indescritível. A mãe fica com o coração... Babando o coração, viu? E como é que foi ver a chegada dos policiais nesse momento? Isso, é bom demais, uma felicidade só. Muito emocionante. Quantos aninhos, três? Ele fez três. Uau, está feliz? Assim, eu tenho dois carros. Tem dois carros da polícia? Sim, tem dois. O outro tem um de três aqui. Ah, então está bom, está feliz. Ele sempre gostou, né? Ele vê as viaturas, vê os policiais, sempre pede para tirar fora, para ir brincar, conversar com eles, né? Então a gente sempre incentiva isso. Ele gosta de todas as forças, né? Militar, bombeiro, todo mundo. Então a gente sempre incentivando, né? Como é uma coisa boa e tudo, né? O pessoal da CPE, a gente, a última vez, o último contato, pediu para a gente entrar em contato e chamar eles, né? Convidar para o aniversário. Então, incentivando. Então, o coração de pai nesse momento. Vê aí o sonho do seu filho ser realizado. Orgulhoso. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso.